No começo, velho, eu vim como um dos streamers grandes, tá ligado? Que veio. E eu tentei jogar de tudo que é jogo, que eu achava que, tipo, o fato de eu estar jogando um jogo diferente, a galera já ia querer vir pra minha live. Só que aí eu tive que começar a estudar, mano. Tive que começar a dedicar no que eu queria fazer. Porque eu comecei a apaixonar pela stream e meio que, tipo, não sei se eu gostava mais de gravar vídeo, mas eu me identificava muito mais em fazer live. E... aí eu comecei a estudar igual louco, mano. Desde então eu não parei. A pandemia veio aí. Mas deu resultado esses estudos seus. Você não bateu o recorde da Twitch esses tempos? Sim, mas aí eu falo assim, eu faço live. Antes de fazer live, mano, eu estudo live pra caralho. Eu assisto live de gente que, às vezes, nem imagina que eu tô na live. E o que é estudar uma live? Você ia perguntar, como que é estudar uma live? Mano, você estudar uma live, eu vejo que é, tipo, assim, nem sempre... Só porque você faz GTA, você tem que assistir streamers de GTA, tá ligado? Você pode assistir um streamer que, pô, tá jogando tal jogo e, mano, o fato do cara trocar uma ideia... Tirar o melhor daquilo, né? Dar risada, contar uma parada, isso aí você já tira, tá ligado? No GTA, principalmente, eu assisto filme, assisto séries, assisto as paradas que eu consigo trazer pra dentro do jogo. Que, mano, eu falo, vou tentar transformar isso nisso de uma forma que eu posso colocar em live. Vamos ver o que vai dar, tá ligado? E foi dando certo, mano, a live. E eu comecei a estudar muita gente que, tipo, eu levava como inspiração. Que é igual eu falei, o Gaules, o Alanzoca, são caras estouradíssimos na Twitch. Então, aí, a tempo pra caralho. E, mano, você fala que, normalmente, o streamer, ele tem a época de hype e passa. Tem a época de tal e depois passa. Os caras, 100%, tem o público deles que admira os caras pra caralho pelo que eles são e não pelo que eles fazem na stream, tá ligado? Foi, mano, eu quero ser sim, tá ligado? Não quero ser, tipo, igual nem nada do tipo. Eu quero ser o Coringa e parar de ter que me basear em alguém pra ser um streamer grande. Ou num jogo só. Ou me basear num jogo pra ser, tipo, hypado. Porque hype, mano, vai passar. Sim. Vou tentar fazer o meu. E eu comecei a estudar, assisti live. Comecei a fazer três horas de live, mas assistia dez, tá ligado? Ah, caralho. De inteiro isso. Eu gostava de fazer a parada. E eu falei, mano, eu tô fazendo por amor e é um bagulho que eu tenho certeza que vai vingar. E aí, eu comecei a fazer o GTA, mano. Que na Animo, eu lembro que tinha dado certo. Eu tinha dado uma desanimada, porque eu achei que na Twitch era só eu começar a jogar outro jogo e não era assim. E eu voltei pro GTA e comecei a dedicar em criar uns conteúdos. Pra trazer pra dentro da cidade, já acontecendo como se fosse um filme. E foi dando certo pra caralho. Só que dando certo pra caralho era, tipo, 30 mil pessoas na minha live. Eu falava, mano, caralho, não é qualquer um que coloca 30 mil pessoas na Twitch, tá ligado? Mano, é muita coisa, muita coisa. Então, aí, mano, eu fui e comecei a fazer. Esse é o caminho, vou continuar fazendo isso. E começava a mesclar, fazer igual a gente falou no começo. Assistia uma parada, trocava uma ideia, fazia um react, assistia uma parada nada a ver e já ia pro GTA. E a galera começava a acostumar com essa rotina. E eu começava a trocar ideia da minha vida. Contar a situação engraçada que a galera, às vezes, só viu em vídeo, viu no Instagram e contava de forma diferente. Tipo, na minha live, vou contar como foi que eu cheguei aqui, tá ligado? Eu conto da forma que, tipo, eu realmente vivi. Que eu gosto de me sentir normal. Na stream é 100% eu trocando ideia com chat. E o chat é muito louco da stream, né, mano? É uma família mesmo, mano. Principalmente na Twitch, mano. A gente tirou o chapéu pra passar, rapaziada. Só, mano, a gente é uma família, tá ligado? É, né, mano? Isso é muito louco. O chat da Twitch eu sinto que é muito diferente do YouTube. É muito diferente de tudo, né, mano? Mano, o quanto de streamer da Twitch que eu já vi chorando por conta do chat. É, né? Tipo, às vezes a galera do chat falou algum bagulho e o cara, tipo, mano... Obrigado, gente. Tipo, eu já vi vários relatos do Gaulês falando que a galera da Twitch já salvou a vida do cara, tá ligado? Com certeza, mano. Porque o moleque, ele tá lá todo dia, né, mano? Mano, porque às vezes você tá salvando a vida de uma pessoa que você nem sabe que às vezes tá numa vida que, porra, não tem como. E às vezes você também tá sendo salvo por esse cara que tá ali comentando, falando, pô, mano, que live da hora. Parabéns, pô, acompanha o seu trabalho. Isso aí é a forma mais gratificante de um retribuir o outro, tá ligado? E é engraçado que quem tá fora não entende. Não entende. Não entende. Mas eu vou te falar. Que bobeira, que que é isso, esses moleques. Mas quem tá dentro, mano, é tipo, o moleque, ele tá... É a vida do cara. Ele sabe todo dia, ele vai ver o Coringa lá, zoando no RP. E sente falta se você não fizer. Pra caralho, mas eu vou te falar que por muito tempo, a gente tentou muito convencer a galera do que que é nosso meio, tentar explicar. Mas hoje, mano, a gente tem um meio foda, a gente não tem mais que ficar explicando e tentando falar, pô, mano, por favor, venha pro meu meio. Agora é uma parada que é difícil, que nem já falei disso pro mítico. Eu olhava o GTA RP assim, eu falava assim, mano, eu não vou conseguir, mano.